Deixai, ó Jesus, que em vosso coração eucarístico depositemos as mais ardentes preces pelo nosso clero. Multiplicai as vocações sacerdotais em nossa pátria. Atraí ao vosso altar os filhos do nosso Brasil. Chamai-os como instância ao vosso ministério. E aqui eu incluiria também os filhos do nosso Portugal. Conservai na perfeita fidelidade ao vosso serviço aqueles a quem já chamastes. Afervorai-os, purificai-os, santificai-os, não permitindo que se afastem do espírito de vossa igreja. Não consintais, ó Jesus, nós vos suplicamos que debaixo do céu brasileiros e portugueses sejam por mãos indignas, profanados, os vossos mistérios de amor. Com instância vos pedimos, deixai que a misericórdia de vosso coração vença a vossa justiça divina por aqueles que se recusaram à honra da vocação sacerdotal ou desertaram das fileiras sagradas. Por vossa mãe, Maria Santíssima, rainha dos sacerdotes, atendei Jesus a esta nossa insistente oração. Ó Maria, ao vosso coração confiamos o nosso clero. Guiaio, guardaio, protegeio, salvai-o. Amém. Amém.